Música Meus caros gamers, nós da Central estamos muito felizes, estamos aqui incrédulos, nós não podemos acreditar em nossos olhos. Vocês estão cientes dessa treta mais recente da Twitch, né? Na nossa incrível streamer Servo, né? Streamer que acredita que é um veado literal, né? O próprio animal, que foi chamada para o conselho consultivo de segurança da Twitch, né? Essa streamer falou que os gamers são supremacistas brancos, essa streamer que falou que apenas minorias sofrem de toxicidade na internet, essa streamer que estava ali para defender todos os streamers da plataforma da Twitch, mas que, né, está só defendendo um grupo específico. Lembra dessa streamer que falou um monte de abobrinha? Galera, ela se desculpou, acredita ou não, ela pediu desculpas e olha só que notícia maravilhosa, White. Ela pediu desculpas só para os amigos dela. Galera, quem fala com vocês é o Lago da Central. E agora aí, White, a gente vai mostrar para vocês essa piada de mau gosto, né? Que é essa desculpinha ridícula da streamer Servo da Twitch, cara. Cara, eu fico impressionado. Uma pessoa que foi chamada pela própria Twitch, que, sinceramente, se uma empresa te chama para fazer parte de um conselho, para dar a sua opinião, para mexer ali na plataforma, o mínimo que você espera é que a pessoa tenha um bom senso, o mínimo de respeito por todos os lados e defender todo mundo, né? Mas, claro, né, na política não é assim que funciona. Se você tem um lado, você vai defender esse lado e dane-se o outro, não é mesmo? Vamos falar besteira aqui? E aí, depois, quando o outro lado ficar irritado pedindo por justiça, o que a gente faz? A gente ignora e pede só desculpa para os nossos amigos, né? Em vez de pedir para todo mundo da plataforma. Pois é. Não, fantástico. Olha, essa desculpinha aqui é uma piada de mau gosto, tenho certeza que vocês vão olhar para isso e só vão poder rir. Mas, olha, antes da gente passar para vocês essa piada aqui, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E, galera, você que acompanha aqui a Central, acompanha interwebs em geral, já provavelmente já está ciente da história da streamer servo da Twitch. Se você não está ciente dessa história, eu convido vocês a assistir neste vídeo. Twitch passou de todos os limites, né? Em que a gente fala da streamer Ferociously Steff. Essa aqui é uma streamer da Twitch que se considera uma, abre aspas, adorável e feroz garota servo trans. Ela é uma garota trans que acredita fielmente que é um servo, ela até já falou em livestream que ela gosta de ir no gramado dela, comer grama e ficar saltitando, né? E, recentemente, ela está sendo foco de críticas porque ela foi convidada, né? Foi convocada pela Twitch para ser membro do Conselho Consultivo de Segurança. Então, basicamente, a partir de hoje, a Twitch sempre vai consultar alguns streamers específicos para poder tomar algumas decisões, para ter novas perspectivas na moderação da plataforma. E, em geral, alguém para dar pitaco, né? E a galera não ficou muito feliz com isso porque, como a gente mostrou naqueles vídeos, ela falou que gamers são supremacistas brancos, falou que tinha que tirar o chat de voz de todos os jogos online para que não tenha mais assédio, né? Porque as minorias estão sofrendo assédio. Ela já soltou tanta abobrinha ao vivasso que é ridículo, tá ligado? A galera não gostou disso, né? Tanto o público quanto outros streamers também acharam um absurdo o que está acontecendo, especialmente sobre esses temas, né? Que ela falou. Olha, recentemente, ela decidiu fazer uma thread no Twitter para falar sobre esse assunto, sobre essa polêmica recente dela. A gente ficou na expectativa de que tinha uma luz no fim do túnel, White. A gente ficou na expectativa de que ia rolar alguma mudança. Mas eu te pergunto, rolou isso ou não rolou? Porra nenhuma. Não rolou porra nenhuma. Galera, foi no último dia 22 que ela postou essa thread, começando dizendo aqui, ó. Você já foi farmada para clickbaits? Entre parênteses, tópico, pensamentos, sentimentos, desculpas, escritos para muitas pessoas diferentes. Eu acho engraçado, né? Ela fala algo sobre um grupo de pessoas, no caso, pessoas brancas, e ela não quer ouvir depois. É engraçado, porque se ela vira e fala, né? Eu acho que muitos gamers são supremacistas brancos, não dá nada. E ela leva hate, porque grande parcela da população mundial é branco, e aí a galera reclama. Ela acha ferrado. Agora, e se eu fosse lá na Twitch e falasse, ah, eu acho que muita galera aí negra é meio supremacista negro. Não ia pegar mal também? Ia pegar muito mal. Acho que a grande questão aqui, galera, não é a questão do branco ou do negro. A questão é, a partir do momento que você começa a militar, ou falar merda de qualquer tipo de raça, gênero, a partir do momento que você começa a falar merda de qualquer tipo de grupo, atribuindo algo negativo a eles, o que vai acontecer? Adivinha, esse grupo vai tacar pau em você. Uau! Já parou pra pensar nisso? Que se você xingar as pessoas, elas vão ficar putas com você, caralho. Exato, qualquer tipo de pessoa, né? É o que tá acontecendo, tá ligado? Só que ela usa a desculpinha, ai, minorias, ai, ataque com as minorias, ai, estão fazendo isso comigo por causa de preconceito. Não, não é questão de preconceito, é que você está falando merda, e as pessoas estão se sentindo mal com isso. Eu queria entender até hoje qual que é a diferença de atacar minorias ou atacar maiorias. Você tá atacando do mesmo jeito, são pessoas, são seres humanos iguais. É que eu não entendo que pra essa galera é tipo rótulo, ou é branco, ou é preto, ou é uma pessoa privilegiada ou não privilegiada, sendo que a gente não devia estar olhando por essa perspectiva, a gente devia estar pensando que o quê? São pessoas, eu tô cagando. Se você é hétero, se você é gay, se você é trans, se você é preto, branco, eu tô pouco me fodendo pra isso. Você é um ser humano, e você tem o mesmo respeito, merece o mesmo respeito, e as mesmas medidas de qualquer outra pessoa. Mas é claro que nesse mundo da lacração online, tadinho da pessoa, tá sofrendo preconceito aí, tadinho da pessoa, sempre sofreu com essas coisas. Ou você defende a mesma pauta deles, ou você tá totalmente errado. Inclusive, né, eles defendem bastante mulher, mas se alguma mulher não concorda, ela também vira inimiga, não é mesmo? Então é meio esquisito, né? Automaticamente. Isso vale pra tudo. Tanto pra homem e mulher, quanto pra hétero gay, quanto também pra branco versus negro, né? Porque hoje em dia também não existe qualquer tipo de preconceito contra branco, né? Não existe racismo reverso, isso não existe. Porque não tem carga histórica. Então tá de boas você espancar, xingar, chutar, fazer o que você quiser com branco. Mas isso não é racismo, tá? Porque não houve escravidão. Tá assim, hoje em dia tá foda, né? Hoje em dia tá foda. E, cara, a gente pensando que, porra, ela ia voltar atrás, ela ia pedir desculpas sobre os absurdos que ela falou, que ela ia se ponderar, que ela ia falar que tá ali por todo mundo, não só pelos grupinhos específicos dela, mas não, né? Não rolou porra nenhuma. Na thread, ela solta. Eu sinto que a minha voz foi tirada de mim. Eu tenho tentado recuperá-la desde então. Tantas pessoas participam dos meus segmentos de stream de perguntas e respostas e deixam de me ver de uma maneira diferente. Isso me dá esperança. Hoje eu passo a maior parte do tempo tentando corrigir a minha percepção. Estou continuamente entendendo os limites deste padrão extremo em que eu sou mantida. É a minha responsabilidade não falar nada que possa ser clipado, cortado e usado contra mim, sempre removendo a quem eu estava respondendo. Mas também sou streamer, me envolvo com pessoas e não sou perfeito. Achei engraçado essa parte, porque você chegar e falar que eu tenho que cuidar do que pode ser clipado ou cortado, mas assim, ninguém manipulou nada que estava ali. Você literalmente falou aquelas coisas. Mesmo que você estava respondendo alguém, não importa, você falou aquelas coisas. E tipo, a galera não gostou. Você tem que aceitar isso. Você falou uma coisa, a galera não concordou com a sua opinião, com a sua atitude, e a galera foi te criticar. E é isso. Você faz parte de um conselho. E aí, no momento que você faz parte de um conselho de uma plataforma tão grande, na verdade, né, a maior plataforma de games, de streaming de games, você vai ser criticado. Você vai. Então é aquela coisa, né, não pensou antes, falou, e não tem essa de, ai, foi manipulado. Não, não está sendo manipulado. Isso daqui não é alguém que clipou e modificou as coisas. Isso daqui é simplesmente a sua palavra contra você mesmo. Saiu da sua boca. Exato. Então sim, você tem sim que parar pra pensar em tudo que você fala. Tá ligado? Especialmente streamer. Porque uma coisa é aqui na Central, que a gente está fazendo um vídeo que vai ser editado e que pode ser cortado coisas. Outra coisa é um streamer que está ao vevasso, né? Então sim, você tem que pensar duas, três vezes antes de falar. Mas infelizmente não é o que acontece. Aí solta essas pérolas, né? E aí ela prosseguiu e falou também. E aí ela fala justamente a questão dos supremacistas, né? Ela escreve, supremacistas, entre aspas. Fui contratada por pessoas que deixaram claro que não querem que o mundo dos games seja algo mais inclusivo para minorias. Eles acreditam que o mundo dos games pertencem a eles somente e querem que isso continue desta maneira. Eles não desejam qualquer quantidade de discurso ou compromisso. Não aplico essa percepção aleatoriamente a alguém ou a todos. Discordar de mim não é motivo para rotular alguém assim. E eu, como qualquer um que tente, faço o possível para permitir que todos mostrem e digam quem são. E claramente é muito difícil destacar esse tipo de comportamento. Então olha só que engraçado, né? Ela foi lá, chamou gamers de supremacistas brancos. Ela falou que era um fato, no fim, né? Falou que era um fato. Não era a opinião dela. Isso é um fato. Muitos gamers são supremacistas brancos. E aí depois ela vira e fala que Ah não, mas é por causa que o mundo dos games está cheio de gente que não quer a inclusão de minorias. Pessoas que são cabeça fechada e que querem que o mundo dos games continue assim. Alguém falou de ter inclusão no mundo dos games? Tipo, a galera estava criticando o fato que ela chamou gamers de supremacistas brancos. O que isso tem a ver com inclusão de minoria? Exato. Caralho. É que ela tem aquele discurso, né? De que os gamers, essa galera que ela acha que é supremacista branca, né? Acha que mete hate nas minorias porque não quer que a galera jogue videogame. Ou que não quer que desenvolvedores façam jogos, por exemplo, colocando minorias, fazendo protagonistas. Se eu sou um cara branco, né? Meu nome é branco. Não me hateie, por favor. E tem você, Lion, que é branco também. E o que acontece? A gente está jogando um videogame junto e eu fiz uma besteira no jogo. O que você vai fazer, Lion? Você vai falar, nossa, White, você fez uma cagada aqui. Você é noob. Você joga mal pra caramba. Mano, está acontecendo o quê? Está acontecendo um assédio de um branco em outro branco? Aí eu te pergunto. Só existe assédio no mundo dos games? A galera só hateia? Só tem discursos de ódio? A galera só faz isso quando for minoria. Se o cara for gay, a gente xinga no jogo. Se for mulher, a gente xinga no jogo. Não, velho. Os caras xingam qualquer um, velho. É qualquer um. É xingamento pra todo lado. E ela não. Ela só defende a minoria. Como se a gente, né? Branco, que joga videogame, seja o dono do jogo. Mas não, velho. Porque em algum momento, alguém também vai me xingar ali. Em algum momento, alguém vai falar alguma coisa contra mim. Entendeu? Esse é o grande problema aqui. É hipocrisia, velho. Eles só conseguem ver. Parece aquele negócio que bota no cavalo, sabe? Que só olha pra frente. Não consegue olhar pros lados. É só aquilo e ponto. E aí, mano, finalmente ela fala da questão das desculpas, né? Aí você pensa, não, ela vai se desculpar por ter falado merda. Não, ela vai voltar atrás. E ela solta isso daqui. Peço desculpas pelos meus colegas e amigos que foram pressionados a fazer julgamento sobre mim e sobre esta situação. Sinto a responsabilidade de tanto estresse que eu causei. Também pela insegurança que trouxe para a minha comunidade. Eu não pedi isso e nem vocês. Então assim, galera, as únicas desculpas que ela pede não é pra galera que ela falou merda. Não é pra galera que ela apontou dedos. Não é pra galera que ela falou bosta. Não, é pros amigos e pela comunidade dela que agora eles estão sofrendo hate. Caralho, velho. Eu fico pasmo com uma pessoa incapaz de perceber que ela simplesmente errou, que ela falou merda e que ela poderia simplesmente voltar atrás falando Gente, eu falei algo errado. Sinto muito. Mas não. Ela tem que seguir em frente, tem que ignorar tudo e falar não, peço desculpas pelos meus amigos. É foda, né, cara? É foda quando a pessoa, como você falou, tem essa coisa de cavalo e só consegue olhar pra frente. Ela não consegue ver outras perspectivas. Sim, eu fico pensando o seguinte, cara, que no momento que você foi pego pela Twitch pra fazer um trabalho ali da opinião, o mínimo que você tem que pensar é nas pessoas em geral. Beleza, a Twitch quer perspectivas diferentes. Uma pessoa que tenha um lado mais pras minorias, beleza, cara. Mas você não pode simplesmente ignorar e começar a esculachar outro tipo de público, velho. Você tem que ser justa, no mínimo justa. Você quer passar a perspectiva mais puxada pro seu lado. Beleza, você dá a sua opinião. Mas você não pode simplesmente chegar e falar, não, mas assim, eu tô a favor das minorias, mas vocês são supremacistas brancos gamers. Muitos de vocês, é um fato isso. Isso eu tenho certeza. Cara, que isso, velho? Pede desculpa e ponto. Bola pra frente, velho. Aposto que se ela pedisse desculpa, a gente já tá aqui falando, não, beleza, galera. Ela falou um monte de besteira, ela pediu desculpa. A gente espera que ela não faça isso no futuro de novo. Mas não. Aí, o que que vai acontecer? Agora, toda hora que ela falar alguma coisa, a galera vai fazer vídeo, a galera vai criticar. Por quê? Porque a gente sabe que ela tem um ego gigantesco que não pede desculpa. É fantástico, velho. Eu fico pasmo com a incapacidade dela de voltar atrás, tá ligado? E aí, tipo, continuando, ela sempre vira... Ela vai lá e vira e fala, se você está com raiva de mim, por quê? Ela ainda pergunta, por que você está com raiva de mim? É sério. Tipo, todos os vídeos, todos os comentários, tudo que tá rolando... Não foi claro pra ela. Mano, ainda fica se fazendo de som, eu não aguento. Eu não aguento. Eu não aguento. Não vou estragar os jogos para você. Na pior das hipóteses, eu vou apresentar a você uma perspectiva desconfortável. Eu também sou gamer. Fui um gamer durante toda a minha vida. Tenho 27 anos, joguei jogos de tiro multiplayer aos 2 anos. Videogames e cultura dos jogos estão no meu sangue. Eu sempre tento e sempre tentarei fazer este mundo um lugar melhor. Sou incrivelmente sensível e profundamente motivada a trazer felicidade às pessoas. Todas as pessoas, não apenas a minha comunidade. Espero que alguém possa me ver e se sentir mais válido sobre quem é e mais livre por ser autêntico. Pô, a gente também quer isso lá. A gente também quer que o mundo dos games fique melhor. Pô, que tal a gente se juntar então pra tentar fazer ele melhor pra todo mundo e não só pra minoria? O foda é isso, White. Acho que no final, galera, a gente pode ver o que tá rolando o que. É um claro vitimismo, tá ligado? Porque é aquela questão. O chat de voz de videogames é tóxico. Não é por causa que, ai meu Deus, uma minoria, vou assediar eles. Não, não é por causa disso. É porque é a internet. O mundo dos games, infelizmente, é um lugar tóxico. A gente devia estar lutando contra isso, contra a toxicidade em geral. Mas não, eles utilizam isso pra se vitimizar. Ai, só eles sofrem com isso. Sendo que não é verdade, tá ligado? Tanto é que quando acontece o contrário, que é isso, que chamar os outros de supremacistas brancos, não é considerado como algo negativo, tá ligado? Enquanto você fala um A pra uma outra pessoa que é em tese de minoria, automaticamente você já tá sendo preconceituoso. Então, esse é o grande problema, tá ligado? Essas pessoas não conseguem perceber que a gente devia estar lutando por igualdade em geral. Que a gente devia estar lutando contra qualquer tipo de preconceito, ofensa em geral. E não só contra apenas alguns grupos específicos. Até como você mesmo falou, se você não apoiar a causa, você automaticamente o quê? Contra a causa. Sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, agora vocês conferiram essa incrível desculpinha, né? Em sentido que não foi desculpa pra ninguém, foi desculpa porra nenhuma, só ela tentando apaziguar uma situação que não vai ser apaziguada. Enquanto isso, o mundo continua rodando, né? A Twitch vai provavelmente manter ela, ela vai continuar achando que tá certona, e a gente já sabe que no fim isso daqui é um caso sério de egocentrismo, em que a pessoa não consegue identificar que ela cometeu um erro, não consegue identificar que ela apontou dedos pra milhões de pessoas, e que as pessoas estão se sentindo mal por causa disso. Coisa que poderia ter sido facilmente evitada. Então, eu pergunto pra vocês a opinião, né? Você que terminou de assistir essa thread fantástica, o que você me diz da streamer servo da Twitch? O que você me diz da perspectiva das desculpas incríveis dela? Você concorda? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu!